Para você comprar uma câmera no AliExpress, você só precisa ter duas coisas. Primeiro, dinheiro. Depois, coragem. Porque se o seu produto for pego na alfândega, você vai pagar até 60% de taxa. Mas, se você der a sorte do seu produto passar direto, então você vai ganhar bastante dinheiro na diferença de preço. Na maioria dos casos, na maioria das experiências das pessoas que estão comprando câmera no AliExpress, não tem sido taxado. Essa câmera aqui, por exemplo, eu paguei só a taxa do correio mesmo. Foi aqueles R$15,00 para entregar aqui na minha casa. Também, quando são taxados, nem sempre é valor cheio, nem sempre é os 60%, que é o valor máximo da taxa de importação. Então, de toda maneira, vale a pena comprar o produto importado. A gente compra numa loja oficial, o produto vem bonitinho, original, tudo funcionando, bem embalado. Para quem já está acostumado a comprar produto importado, o medo já foi embora. A gente sabe que vai comprar e vai receber. É produto bom, de primeira qualidade. A China tem os produtos primeira linha, segunda, terceira. É só você escolher o produto certo. Isso aqui é um produto global, essa daqui é a Canon 250D, é a mesma SL3, a mesma máquina. Só muda o nome porque esse aqui é produção para a Europa e a SL3 é para a América Latina, aqui para a nossa região. Mas é a mesma câmera. Vou mostrar para vocês agora o unboxing que eu fiz. O produto veio muito bem, embalado, bem protegido, bonitinho. Todas as peças, tudo funcionando direitinho. Como você pode ver, o produto vem bem embalado. Na maioria dos casos, o vendedor manda como modelo de brinquedo, como você pode ver aí, toy model. A embalagem é discreta, com certeza não vai chamar muita atenção na alfândega. Então, você tem menos risco de ser taxado. Vamos desembalar agora e vamos ver o que é que nós temos aí dentro da caixa. O produto vem na caixa original, com a lente do kit 1855, é a Canon 250D, é a mesma SL3 que a gente compra aqui no Brasil. Esse é o cabo de energia para o carregador da bateria. Vem um manual em vários idiomas, bem completo. É aquele manual que a gente nunca usa, né? A gente sempre vai para a internet para pegar os vídeos explicando facinho como a gente usar o produto. A bateria original, esse é o carregador. A bateria original, esse é o carregador. A fita de pescoço, também original da Canon. E aqui a gente tem a lente que vem no kit, que é a 1855. Essa daqui não é uma lente estabilizada, é uma lente bem básica mesmo. E comprando a câmera com essa lente, você vai pagar uns 300, 350 reais a mais do que pagaria comprando só o corpo da câmera. Então, o conselho que eu te dou é que compre só o corpo da câmera e depois compre uma lente de 24 milímetros e você já vai começar bem. A 1855 não é uma lente com muita qualidade. Depois você vai acabar precisando comprar uma lente de 24 milímetros ou 50 milímetros para começar na sua jornada de fotografia e filmagem. Então, vá direto ao ponto e ganhe esse dinheiro. Além disso, não tem mais nada na embalagem. E aqui a gente tem a câmera que também vem muito bem embalada no plástico bolha. Mais uma proteção. Depois do plástico bolha. Mount de metal, muito bom. A 250D é a mesma SL3 que a gente compra aqui no Brasil. Aqui é o encaixe para a bateria e para o cartão SD. A rosca para o tripé de 1 quarto. Aqui a gente tem a saída HDMI para ligar na TV ou no monitor. E também a saída USB que é ligada através de um cabo V8. E aqui a gente tem a entrada de microfone, que é o que muita gente gosta em uma câmera. A tela é retrátil, uma tela flip. A lente também vem bem protegida com duas tampas. E aí E aí E esse é um cartão da Lexer de alta velocidade com pinos extras para você ter muita velocidade na gravação, tanto de fotos quanto de vídeos. Vou deixar um vídeo aqui na descrição explicando para você tudo sobre esse cartão e por que você não deve usar um cartão com adaptador na sua câmera. E vou deixar dois vídeos, um falando sobre esse cartão aqui e outro falando sobre cartões que você pode usar no seu celular, explicando todas as siglas e o por que você deve usar cartões especificados de alta velocidade para a sua câmera, para você não estragá-la, tá bom? É isso então, espero ter ajudado você com esse vídeo, desembalando aqui a Canon SL3 e tentando encorajar você a comprar a sua caso você ainda não tenha comprado. Se você gostou do vídeo, deixe um like para nos ajudar, compartilhe com alguém que também esteja precisando de coragem para comprar uma câmera importada, tá bom? Se ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, vai ser muito bom ter você como inscrito, como inscrita aqui no nosso canal. Continue olhando por essa janela cibernética e até o nosso próximo vídeo.